É, meus amigos, apesar da campanha de Mortal Kombat 11 aí da história, né, ter os seus prós e contras, tem algumas coisas que a Netherrealm fez nesse negócio aqui, cara, que não tem como deixar passar batido. Algumas gafes, alguns erros de continuidade aqui dessa história, que eu tenho certeza que vocês vão sorrir pra caramba quando verem aqui, mas de decepção mesmo, entendeu? Vocês vão achar engraçado pra caramba, mas vão pensar, eu não acredito que a Netherrealm fez isso. Saudações deles, eu sou Caio Nobre, e vamos lá para um vídeo de gafes, de erros de continuidade, da campanha aí de Mortal Kombat 11 e também do Aftermath, entendeu? A gente vai juntar as duas coisas aí. Então, se você já tá curioso pra poder ver o que que tá rolando, rapaz, já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acessem o link aqui embaixo da promoção especial do mês de novembro da ProPlay Energy e garanta lá seu energético em pó com 20% de desconto utilizando o nosso cupom MELUA20 aí e leve pra casa na compra de um, mais um energético pra você aproveitar aí por bastante tempo e dar aquele pump gostoso aí nos seus gameplays. Então acessa aqui embaixo, link no primeiro comentário fixado e garanta já o seu. Então simbora, meus amigos. Começando aqui, eu separei alguns erros, algumas gafes que a Netherrealm cometeu na história do Mortal Kombat 11 e eu vou começar com o primeiro, que é bem no inicinho da campanha do Mortal Kombat 11 mesmo, não é do Aftermath, entendeu? E eu vou trocar a minha tela aqui, eu vou fazer um pouco diferente, eu vou deixar esse erro em pontos específicos e a gente vai vendo junto aqui no vídeo. Vamos lá, ó. Primeiro, nós estamos aqui com aquela cena fatídica onde a nossa querida Sônia falece, né? E nesse momento aqui, vocês estão vendo o Liu Kang parado, ele acabou de dar um sacode lá na Jack, entendeu? Deu um chega pra lá na garota e ele se ligou que tem algumas forças da Special Forces no andar de baixo e que vão começar a subir as escadas, inclusive a Sônia tá no andar de baixo também, entendeu? Liu Kang tá aí com seu sorriso pimpão, vai lá pra poder impedir a galera de subir as escadas, para ali na ponta, só que, mano, olha isso daqui, cara. Os caboclos estão armados até os dentes, eles miram no Liu Kang e fica só por isso mesmo, ó. Eles tiveram o tempo inteiro, cara, eles tiveram alguns bons segundos aí até o Liu Kang fazer a sua pose, mandar seu foguinho ali, pra poder fuzilar o nosso querido guerreiro Shaolin aí, mas eles não fizeram, cara. Por que eles hesitaram, entendeu? Será que eles viram o Liu Kang e falaram assim, meu Deus do céu, esse cara tá muito perigoso? Essa aparência dele tá me deixando com calafrios? Eu não vou atirar nele, não, porque, mano, realmente isso daqui é uma coisa que não dá pra entender e eu acho que foi uma gafe, sim, porque dava tempo deles terem atirado no Liu Kang até ele tacar o fogo dele naquelas pedras, entendeu? Então, isso daqui eu considero uma gafe muito grande e eu garanto pra vocês que se fosse a Sônia, ela teria atirado ali sem pensar duas vezes, mano. Eu fiquei imaginando os caras parando ali com a arma, mirando no Liu Kang e falando Freeze! Tipo assim, como se ele tivesse que se render, senão eles atiravam, entendeu? Poxa, cara, vocês estão em Netherrealm, vocês não têm que pensar duas vezes, não. Têm que atirar, mano. Atira primeiro e pergunta depois nos demônios, entendeu? Então, eu considero esse momento aqui, cara, uma gafe muito zoada dos caras do Netherrealm, na moral, entendeu? Agora, o próximo ponto que eu preciso comentar aqui com vocês, meus amigos, que eu acho uma gafe sem tamanho também com relação à morte do nosso querido escorpetinho é porque a D'Vorah, ela mata o nosso querido Quentinho aí depois de envenená-lo ali com os seus overpositors, né? Mas, tem um momento aqui, deixa eu até trocar minha tela novamente em que a D'Vorinha está lutando ali contra o Kotal Kahn e se vocês repararem bem nesta cena, se liguem ela saca o seu overpositor, quando ela tá ali encarando o Kotal e ele dá uma porrada no cara aqui, olha lá, opa, desviou, opa, desviou de novo opa, desviou, desviou, vamos lá, desviou mais um chiquinho tomou ele tomou uma porrada do overpositor e da D'Vorah e a gente não vê a Kotal Kahn morrendo envenenado e aí eu sei que vocês podem muito bem chegar e falar tipo, pô, não, mas no caso do Scorpion ali ela injetou o veneno no personagem com seus overpositors nesse momento aqui, enfrentando o Kotal Kahn ela simplesmente deu uma porrada e não injetou veneno nenhum mas aí eu pergunto, ué, por quê? A intenção dela aqui não era matar o Kotal Kahn também? então por que que ela já, nessa porrada que ela deu ali com o overpositor dela não injetou veneno no caboclo ali pra depois pegar ele e dar aquela vomitadinha que ela começa a dar ali no cara, ó antes da Jade interrompê-los ali e lutar contra a D'Vorinha, entendeu? ela poderia ter feito isso sim, sabe? envenenado o Kotal ali, já deixado ele pra morrer seria um cara a menos poder encher a paciência da crônica no final das contas mas não, eles quiseram colocar aí o nosso querido Quentinho morrendo porque sim e querem ver um outro ponto zoado nessa morte do Scorpion aí? sim, eu separei aqui pra vocês, ó vamos voltar aqui pra campanha do Mortal Kombat 11 vejam que o Scorpion Hans Hasashi tá conversando com o Scorpion do passado aqui, entendeu? falando sobre as coisas, que a vingança ficou de lado os Jardins Ardennes estão de volta e tudo mais e vocês lembram que quando a D'Vor estava lutando contra o Kotal ele tava lá desviando e tudo mais e tal e ela deu um ataque rápido e conseguiu atingi-lo no ombro com seu overpositor mas, neste momento aqui, nosso querido escorpetinha olha só, mano o Scorpion do passado ainda olha ó, assustado quando ele vê os negócios subindo, ó e aí o Hans Hasashi, ele olha pra D'Vorah espera 30 mil anos pra depois tomar uma porrada por que que esse Scorpion aqui, o Hans Hasashi depois dele ter visto esse inseto feio na frente dele, rapaz não deu um teleporte, não mandou um fogo, não fez qualquer coisa porque, caramba, se eu virasse de costas ali, igual ele virou e visse esse bicho feio na minha frente, meu filho ia ser um pulo que eu ia dar pra trás que eu vou falar pra você ia faltar um Baikon poder tentar atacar na menina mas, não aconteceu, né? o roteiro da campanha do Mortal Kombat 11 diz que Scorpion, Hans Hasashi tinha que morrer pras mãos da D'Vorah mesmo dessa forma ridícula porque, no Kotal Kahn ali ela atacou de forma rápida e não injetou veneno aqui no Scorpion ela demorou 30 anos o Scorpion demorou 30 anos pra poder perceber que ele ia ser atacado ela atacou e depois ele injetou veneno aí complica, né, Netherrealm? e mais uma gafia que eu preciso mostrar aqui pra vocês, galera na campanha do Mortal Kombat 11 quando o Scorpion Hanzo Hasashi morre o Scorpion do passado vai lá pro Jardins Ardentes se apresentar pra galera e falar que ele está lá pra ajudar que ele quer se redimir e aí, o nosso querido Koei Liang encontra ele primeiro eles lutam o Scorpion vence e logo depois vem o Raiden com o Liu Kang deixa eu até trocar a minha tela aqui como vocês podem ver Scorpietinha acabou de vencer o Sub-Zero toma um raio do Raiden aí cai no chão e aí, quando eles trocarem a câmera vocês podem ver aqui no chão Sub-Zero caído logo atrás do Raiden entendeu? com o Liu Kang em pé aqui e tudo mais se a gente for passar um pouquinho mais pra frente aqui nessa mesma cena Sub-Zero já não está mais logo atrás do Raiden ele já sumiu e se a gente continuar um pouquinho mais aqui reparem que o Sub-Zero do nada sumiu aqui da cena, cara ou ele levantou e saiu correndo magoado porque ele apanhou do Scorpion ou então foi uma gafe da Netherrealm mesmo porque ele deveria estar desacordado aqui e mesmo que ele acordasse, pessoal poxa, ele ia sair fora mesmo ali e deixar o Liu Kang e o Raiden de frente com esse Scorpion aí que eles estão desconfiados ser um cara que está do lado da Krônica eu acho que o Sub-Zero não faria um negócio desse não entendeu? então poxa, Netherrealm mais uma gafezinha aí, meus amigos vamos lá porque o negócio está complicado e a próxima gafe aqui, cara o próximo erro de continuidade que eu tenho que comentar com vocês, meus amigos é no Mortal Kombat Aftermath ali, durante a campanha quando finalmente Sindel e Shao Kahn começam aí o seu plano ardiloso ali pra poder vencer os bonzinhos e aí eu vou trocar a minha tela pra vocês verem aqui estamos naquele momento onde eles estão lá nos barcos e tudo mais e abrem um portal aí com os Shokans começando a atacar a galera ali entendeu? Johnny Cage Cassie Sony e tudo mais e a gente pode ver a Sony aqui lutando ferozmente contra os Shokans e dar uma porrada pra lá e pra cá Nossa Senhora dar uma virada pra lá também dar uma explodida ali no peito do cara e tudo mais daí beleza vocês viram ali que o cara caiu na frente dela e tem um monte de gente aqui em volta lutando também, né? daí vem o Shao Kahn com sua martelada a Sindel vai lá e interfere na luta também jogando a Sony no chão quando vem olha só veio Johnny Cage e Cassie Cage correndo quando eles fazem aí ó a mudança da câmera pra um plano mais distante cadê aquela galera que tava aqui lutando? cadê aquele cara que a Sony acabou de dar uma estourada no peito dele ali e caiu no chão? pô, NetherRealm aí isso complica a vida de novo, né cara? porque eu acho que tinha uma galera brigando ali só foi o Shao Kahn e a Sindel chegar que espantou todo mundo? o pessoal ficou com medo? até o corpo ali que tava morto que a Sony acabou de explodir o peito levantou e saiu correndo de medo também? acho que não pode, né mano? eu acho que foi mais uma gafe aí da NetherRealm, pessoal o que vocês acham, hein? tá difícil e tem mais uma gafe aqui no Mortal Kombat Aftermath, pessoal bem na batalha final ali quando o Shinsung conclui o seu plano no capítulo Checkmate onde a gente joga com o Shangão aí ele já colocou a sua coroa e tudo mais e ele está lá confrontando a crônica com Shao Kahn e Sindel e aí ele se revela também pra esses dois e acaba matando eles deixa eu até trocar minha tela aqui pra gente já começar a discutir, entendeu? chega nesse momento ele rouba a alma do Shao Kahn e da Sindel a gente lembra muito bem disso e aí ele começa a trocar uma ideia com a crônica e a gente pode ver aqui, ó Shao Kahn e Sindel caídos totalmente sem alma deixa eu ver minha câmera está um pouquinho na frente mas está dando pra vocês verem aqui, né? Sindel caída aqui Shao Kahn também logo aqui, ó no cantinho beleza, mas vocês vão ver daqui a pouco esse negócio aqui mudando, ó Shinsung começa com seu monólogo ameaças e tudo mais que ele vai ser o rei da nova era e tudo eles têm um embate foderoso aqui, rapaz onde o Shinsung acaba saindo vencedor e aí quando eles mudam o plano de câmera novamente mano, deixa eu até tirar minha câmera aqui pra vocês verem, ó porque ali, da forma como está aqui não vai dar pra vocês enxergarem mas olha só, cadê Sindel e Shao Kahn que estavam caídos ali logo atrás do Shinsung vamos lá vou deixar sem minha câmera ainda passar um pouquinho mais pra frente aqui, ó olha lá, rapaz sumiram evaporaram cadê os dois personagens que tiveram suas almas absorvidas há pouco tempo aí pelo nosso querido Shangão é uma coisa que nós ficaremos aí sem resposta também sem saber porque os corpos deles ali desapareceram magicamente a gente não faz ideia pra onde foi mas, mas nós temos mais uma aqui pra poder mostrar pra vocês, pessoal de erro de continuidade de gaffe da Netherrealm que essa daqui eu acho que foi a pior de todas e vocês vão entender agora o porquê vocês lembram que o Scorpion Hanzo Hasashi foi morto pela D'Vora antes do final da campanha do Mortal Kombat 11 aí, né? pois é, meus amigos mas quem disse que ele morreu? é exatamente isso que eu tô falando vou mostrar aqui agora pra vocês vou trocar a minha tela aqui, ó já tô com um ponto exatamente onde essa cena aí é mostrada temos aqui o Raiden que acabou de vencer o Jax entendeu? e eles estão ali conversando o Jax estaria arrependido e vejam só logo ali atrás do Jax rapaz tem um Scorpion ali lutando contra a galera o ciborgue dos Linquês e quando ele dá uma viradinha é possível ver que ele não tá usando máscara entendeu? tá borrado pra caramba vocês ainda não estão convencidos? então pera aí que nós vamos mostrar aqui com a cena um pouquinho mais nítida tá longe ainda mas ela tá mais nítida e vocês vão conseguir enxergar melhor se liguem eu vou passar um pouquinho mais pra frente aqui e vejam só ali novamente Hanzo Hasashi enfrentando o ciborgue dos Linquês ó vejam lá acabei de pausar num frame da hora aqui pra vocês verem que ele está com as ombreiras de metal diferente do Scorpion do passado ele não tem ombreiras de metal é possível ver ali que ele tá sem a máscara dele ou seja Hanzo Hasashi não morreu galera olha lá o rapaz lutando contra o ciborgue dos Linquês que coisa doida da bexiga meu irmão que que é isso Netherrealm você não matou o cara não que beleza eu fico feliz porque eu sou muito fã de Scorpion deles não terem matado mas mano essa daqui foi uma gafe tão assim ferrada velho que eu não acredito que os caras não se tocaram disso entendeu de o cara morreu lá pra devora e aí eles vêm nessa cena final aqui e colocam ele ali ou sem máscara e tudo mais lutando contra o ciborgue dos Linquês poxa Netherrealm aí não dá pra defender né mano e com isso pessoal nós encerramos aqui as nossas gafes erros de continuidade aí da campanha do Mortal Kombat 11 e também do Aftermath espero que vocês tenham curtido aí cara comentem aqui embaixo se vocês já tinham visto esses problemas né essas gafes na campanha se vocês gostaram desse tipo de vídeo sugiram aí outros nesse sentido pra gente poder fazer também se vocês viram outros tipos de erro comenta aqui embaixo cara quem sabe a gente não faz uma parte 2 porque tem algumas outras coisas também que valem a pena ser mostradas em outros vídeos eu vou adorar ver a opinião de cada um de vocês e não se esqueça novamente deixar o seu likezinho se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos galera eu vou ficando por aqui um beijo pra todos vocês aí até mais e fomos pessoal tchau tchau